A terra de João do Vale, Pedreiras, sediou o quinto encontro oportunidade para todos e recebeu mais de 60 vereadores, 42 prefeitos, deputados, federais e estaduais além de secretários e lideranças políticas de vários partidos O projeto Elton Rocha é um projeto muito importante porque está sendo construído por várias lideranças e várias regiões buscando estar ampliando o seu conhecimento Eles vieram com o objetivo de estreitar os laços com gestores e lideranças dos municípios aqui da região do Médio Mearim As outras edições do evento aconteceram em Santinês, Barra do Corda, Balsas e Codó A cada dois meses mais ou menos esses encontros têm sido realizados em determinados municípios do Maranhão O último encontro aconteceu no sul do Maranhão Hoje nós estamos aqui em Pedreira participando ao lado do presidente do partido, Everton Rocha e ao lado também de lideranças políticas de todo o estado do Maranhão Com muita alegria portanto que o PCdoB aqui esteve para se solidarizar com esse movimento liderado pelo deputado federal Everton Rocha As convenções integram a estratégia de pré-campanha do deputado federal Everton Rocha para o Senado Ele é um projeto que não é do PDT, ele não é um projeto de Everton Ele é um projeto de vários partidos, ele é um projeto do povo do Maranhão Durante o evento, Everton relembrou a trajetória política e se emocionou ao lado da esposa e aliados Em seu discurso ele ressaltou a importância de que a população se sinta representada pela classe política Vereadores, lideranças, sindicatos, sociedade civil organizada estão compreendendo que a gente pode discutir um projeto de pré-candidatura ao Senado coletivo E agora que o nosso nome está colocado eu estou fazendo essa tarefa de executar esse trabalho e rodar e conversar com a população É hora do Senado Federal ter sangue novo e ter pessoas que estejam realmente comprometidas com o desenvolvimento do Maranhão